Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O Detran começou a usar radares móveis de velocidade na fiscalização de trânsito aqui na capital. Quase 1.800 multas foram aplicadas nesse fim de semana. Quem não cumpre a velocidade máxima permitida de 60 km por hora prevista no Código de Trânsito Brasileiro vai precisar se adaptar. A gente vive com pressa nessa correria. Quando tem oportunidade de acelerar, a gente acelera. É um pouco difícil, mas tem que cumprir a lei. Os pontos de monitoramento vão ser nas avenidas das Torres das Flores, Torquato Tapajós e Estrada do Turismo. Além das principais avenidas de Manaus, os condutores que passarem pelas rodovias estaduais AM010, 070 e Ponte Rio Negro também vão ser fiscalizados pelos radares móveis. De acordo com o Detran, o motivo da medida é reduzir os acidentes de trânsito causados por excesso de velocidade. Nosso objetivo não é multar ninguém, porque nós queremos que as pessoas passem a se policiar, sabendo que nessas vias nós estaremos lá. Não só com a nossa fiscalização rotineira, que esses pontos de fiscalização irão funcionar durante 24 horas. Então é ininterrupto. Tem motorista que dirige de alta velocidade, não respeita as faixas. Eu acho que vai ajudar muito. Os radares móveis são esses aqui, manuseados por agentes. O alcance é de 500 metros. As fiscalizações começaram nesta sexta-feira. Em quatro dias, 1.756 motoristas foram autuados. A infração é gravíssima, no valor de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira. O Detran também vai monitorar os acidentes de trânsito que agora podem ser periciados por esta unidade fixa do órgão na Ponte Rio Negro. É muito fácil, porque qualquer celular tem uma máquina fotográfica, você tira a fotografia, se dirige a um desses nossos contêineres que vão estar na cidade, e lá é feito o laudo pericial, para que você possa depois buscar os seus direitos, até na justiça também. Em dezembro, as corridas de táxi vão ficar mais caras, por conta da bandeira 2. É uma espécie de abono natalino para a categoria, previsto em lei por meio de decreto municipal. Bruno precisa andar de táxi quase todos os dias com a mãe dele. Ele gasta R$ 25,00 na corrida e, a partir de dezembro, esse valor vai ficar, em média, R$ 31,00. A gente vai continuar pegando táxi, porque a minha mãe só anda de táxi, vai ser o jeito. É, e a maioria das pessoas não concorda com o aumento nas corridas, porque vai mexer no bolso de muita gente. É um absurdo, né? Porque só porque a gente tá ganhando um pouco a mais, aí acha o direito de aumentar mais ainda? Ele deveria que abaixar mais o preço, né? Porque por causa da crise, entendeu? O pobre tá com pouco dinheiro. O preço da bandeira 1 custa R$ 2,60. Em dezembro, esse valor vai para R$ 3,45 por causa da bandeira 2. E isso vai valer para todos os 4.042 taxistas que rodam pela cidade. Isso representa um aumento de 32%. E alguns taxistas temem porque os clientes ficam assustados com os novos valores cobrados. Muita gente acha que é o dobro da corrida, mas na verdade não é. É apenas uma porcentagem pequena que aumenta. É um diferencial para a gente. Esse aumento acontece todos os anos e está previsto em lei. Essa é uma forma da categoria tentar garantir o 13º. Como todo trabalhador tem o direito ao 13º, nós taxistas também temos um direito adquirido já há mais de duas décadas que nós temos esse direito. Durante o mês de dezembro, utilizamos a bandeira 2 como forma de 13º do taxista. Isaílson é taxista há mais de 10 anos. Apesar da crise, ele espera um crescimento de pelo menos 30% nas corridas. Pena que é só agora o mês de dezembro, certo? Porque a grande verdade, o que acontece? Vai passar esse mês e a praça vai cair. Eles vão trabalhar com a bandeira 2 do dia 1º até o dia 31 de dezembro. Os empresários aqui do estado estão preocupados com a isenção do IPI. Todas as empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus têm direito a esse benefício. Mas uma decisão do STF pode prejudicar as empresas. Quem vai às compras estranha os preços. A gente paga o imposto e depois ainda compra a mercadoria mais cara. É, mas os empresários dizem que o preço dos produtos produzidos no Polo Industrial de Manaus só é competitivo devido aos benefícios adquiridos pelas indústrias instaladas aqui. É o caso do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Os componentes importados têm isenção de IPI. Aí, fabricá-los aqui é vantagem. Um processo julgado pelo Supremo Tribunal Federal questiona o direito ao crédito do IPI gerado em importações feitas a partir da Zona Franca de Manaus. As indústrias aqui são isentas do IPI e o que se discute no Supremo é o entendimento da tributação ou não e o crédito desse IPI nas comercializações de Manaus, da Zona Franca, para o restante do país e daqueles estados para cá. Se aprovado, a isenção é extinta e isso pode prejudicar a competitividade das empresas instaladas aqui. Acaba principalmente com as indústrias de componentes da Zona Franca de Manaus, bem como passa todo o empresário que tiver no território brasileiro fazendo o que nós fazemos aqui no Polo Industrial de Manaus, igual para todo mundo. Três ministros do STF votaram a favor. A decisão é fundamental para as empresas de componentes, mas o último julgamento foi suspenso por um pedido de vista. Nós entendemos que temos que confiar na lei, confiamos na lei e temos toda a certeza que todos os benefícios que atingem a Zona Franca de Manaus, eles são garantidos por lei. Eles estão na Constituição. Então, nós entendemos que esses direitos estão preservados e assim continuarão. Ainda não há outra data prevista para a retomada do julgamento no STF. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.